Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Já tem um vídeo no canal onde eu mostrei esse pano com este barradinho. Está em um vídeo anterior a este. Aqui o espaço está pequeno, então não está dando para aparecer o barrado inteiro. Aí, quem não viu o vídeo do pano, é só dar uma olhadinha no vídeo anterior, que dá para ver certinho o barrado inteiro com o desenho do pano. Fiz aqui nesse pano com esse desenho, não vai dar para aparecer aqui direito. Aí, eu fiz na cor azul, que aqui tem um pouco de azul, mas a amostra eu vou fazer com outra cor, que eu não tenho mais a cor azul. Este pano é um pano simples, ele não tem caseado em toda a volta, apenas este barradinho. Se ele fica bem certinho no pano, super econômico, ele não fica pequeno, fica um barrado grande, dá para ser feito em pano de prato ou em toalhas. Dá para fazer com outras cores, até para o Natal. E o caseado, para fazer este barradinho, tem que ser contados com múltiplos de oito, mais dois espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, eu contei dez espaços. Oito espaços, mais dois. Aí, vem contando de oito em oito, até o final do pano. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário, a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Eu vou fazer a amostra com apenas dois motivos. Então, vou fazer a amostra até aqui. Vou utilizar dez espaços no início e oito no final, para fazer a amostra. Aí, daqui em diante, é só aumentar de oito em oito. Então, eu vou utilizar essa linha na cor rosa pink, com o tex 295, mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha. E agulha 1.75. Um pano de amostra, que eu já fiz dez espaços do caseado no início e oito no final. Vou deixar a aula do caseado também fixado no primeiro comentário. Vou virar no avesso do pano para começar a primeira carreira. Aí, deixa eu explicar aqui antes, o meu caseado é com três correntinhas, que as correntinhas são pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores, pode fazer com duas, porque vai ser feito apenas dois pontos dentro de cada espaço. Então, vou virar no avesso. Virei aqui no avesso, eu já amarrei a linha aqui no canto do caseado, escondi a ponta dentro da barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço, onde eu amarrei a linha e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, que equivale a um ponto alto e duas de espaço. Agora, vou pular o primeiro espaço e no ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas de espaço, pulo o segundo espaço e um ponto alto no ponto. Duas correntinhas de espaço, pulo o terceiro espaço e um ponto alto no ponto. Duas correntinhas de espaço, pulo o quarto espaço e um ponto alto no ponto. Duas correntinhas de espaço, pulo o terceiro espaço e um ponto alto no ponto. Agora, vou fazer sete pontos altos. Então, eu faço dois nesse próximo espaço e um ponto no ponto. Dois no próximo espaço e um ponto no ponto. Vou fazer agora, seis quadradinhos. Então, duas correntinhas de espaço, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Até completar os seis quadradinhos. Então, eu já completei os seis quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, vou fazer os sete pontos altos. Então, já fiz um aqui no ponto. Faço dois no espaço. Um no ponto. Dois no espaço e um no ponto. Então, sobraram quatro espaços no final, que eu vou terminar com os quatro quadradinhos, como eu comecei. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto do caseado. Então, já cheguei aqui no final, faço o ponto alto bem aqui no canto do caseado, completando aqui os quatro quadradinhos. Então, no início, quatro, no meio, seis, que é ao longo da carreira, e no final, quatro. Agora, já viro na frente do pano e vou fazer a segunda carreira igualzinho. Então, subo cinco correntinhas, três, que equivale a um ponto alto e duas de espaço, e venho no ponto alto aqui do quadradinho. Faço um ponto alto. Ficando com o primeiro quadradinho aqui em cima do primeiro. E já vou completar aqui os quatro quadradinhos. E vou fazer os sete pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Então, os quadradinhos em cima de quadradinhos, e aqui os pontos altos em cima dos pontos altos. E agora, é só fazer os seis quadradinhos em cima dos seis quadradinhos, os sete pontos altos em cima dos sete pontos altos. E terminar com os quatro quadradinhos em cima dos quatro quadradinhos. Então, cheguei aqui no final da segunda carreira. Fiz três quadradinhos, fiz duas correntinhas. E vou fazer o quarto quadradinho aqui no final. Faço um ponto alto na terceira, correntinha aqui das cinco. Ficou assim a segunda carreira. Na frente do pano. Agora, vou virar pra fazer a terceira. E são seis carreiras de base. Aí, depois que terminar as seis, é que vai fazer a separação dos motivos. Então, já vou virar atrás, fazer a terceira carreira, que vai ser um pouco diferente. Então, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho no ponto do quadradinho e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No ponto do quadradinho, faço um ponto alto. Fiz dois quadradinhos aqui no início. Então, nessa terceira carreira, eu vou ficar com dois. E nesses dois últimos, eu vou fazer pontos altos. Dois pontos em cada quadradinho e um ponto no ponto alto. Eu fiquei com sete pontos altos. Agora, em cima desses pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer quadradinhos. Duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos e no último, um ponto alto. Fico com dois quadradinhos aqui em cima. Nesses dois primeiros quadradinhos desse lado, eu vou fazer pontos altos. Então, dois no primeiro quadradinho. Um ponto no ponto, dois no segundo quadradinho. E um ponto no ponto. E ficou desse jeito aqui no início. A terceira carreira. Agora, vou fazer dois quadradinhos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Venho aqui dentro desse penúltimo quadradinho e faço dois pontos altos. No último quadradinho, dois pontos altos. E no primeiro ponto alto, dois sete, um ponto alto. Então, até aqui ficou assim. Dois quadradinhos no início. Dois aqui em cima dos pontos altos. Aqui, os sete pontos altos, dois quadradinhos, sete pontos altos. E agora, vou fazer dois quadradinhos. Pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos e no último, um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos nos dois primeiros quadradinhos aqui desse lado. E dois no segundo. Fiz dois no primeiro, agora dois no segundo e um ponto no ponto. Ficando com sete pontos. Como fiquei aqui desse lado. Sobrou aqui dois quadradinhos. Então, eu vou fazer dois quadradinhos aqui em cima. Um ponto alto na terceira correntinha. E eu termino com dois quadradinhos como eu comecei. Ficando assim essa terceira carreira. Agora, vou virar pra fazer a quarta carreira. Que é na frente do pano. E a quarta é igualzinha a terceira. Então, sempre são duas carreiras iguais. Subo cinco correntinhas em cima do ponto alto. Três que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E já venho no ponto do quadradinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto alto, dois sete. Fiquei com dois quadradinhos em cima dos dois da carreira anterior. E aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, é só fazer a mesma coisa que fez na carreira anterior nessa próxima carreira aqui. Vai ficando assim. Agora, já faço quadradinho sobre quadradinho e pontos altos sobre pontos altos. Cheguei aqui no final, ficou assim a quarta carreira. Então, duas iguais aqui no início e duas iguais aqui em cima. Agora, vou virar pra fazer mais duas iguais. E eu vou começar aqui no início, nesses dois quadradinhos, com pontos altos. Então, é só inverter agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três que equivale a um ponto alto, três correntinhas e duas de espaço. Aliás, aqui são três correntinhas apenas. Porque eu vou começar com pontos altos. Então, fiz três correntinhas em cima do ponto alto e dentro do quadradinho, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. No segundo quadradinho, dois pontos altos. Ficou assim. Aqui no início. Faço uma, duas correntinhas. E pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Então, são sete pontos altos aqui nos dois, primeiro quadradinho. Dois quadradinhos em cima dos sete pontos altos. E aqui desse lado, os pontos altos nesses dois quadradinhos. Então, aqui vai ser ao contrário, nessa quarta carreira. Aliás, na quinta carreira, né? São seis carreiras de base. E vai ficando assim. Já vou fazer dois quadradinhos em cima aqui desses sete pontos altos. Pulei os dois pontos e fiz um ponto alto. Pulei os dois pontos e no último, um ponto alto. Agora, vou fazer pontos altos nos quadradinhos. Então, vai ficando assim a quinta carreira. Pontos altos nos quadradinhos e quadradinhos em cima dos pontos altos. Na quinta carreira. Então, já cheguei aqui no final, nos dois últimos quadradinhos. Fiz os sete pontos altos, terminando como comecei. Faço o último ponto na terceira correntinha. Ficou assim a quinta carreira. Agora, vou virar pra fazer a sexta carreira. Que vai ser igualzinho a quinta carreira. Então, viro e faço pontos altos sobre pontos altos e quadradinhos sobre quadradinhos. Já subi três correntinhas e vou completar aqui os sete pontos altos. Então, comecei assim. Agora, só vou repetir quadradinho sobre quadradinho e pontos altos sobre pontos altos. Nesta sexta carreira de base. Cheguei aqui no final da sexta carreira. Que é a sexta carreira de base. E aqui na frente do pano, eu fiz a sexta carreira. Agora, eu vou virar pra fazer a separação dos motivos. Eu vou separar aqui esse último motivo aqui do primeiro. Então, eu vou virar no avesso e vou fazer aqui o último. Pra não precisar cortar a linha. Então, viro no avesso. Então, quando chega no final, mesmo sendo um pano grande, chegou no final. Na sexta carreira aqui na frente do pano, já vira e já começa a separação dos motivos. Então, virei aqui no avesso. Agora, eu vou diminuir esses sete pontos altos. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Do primeiro ponto, eu já passei no segundo, fiz um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. No quarto ponto, um ponto baixíssimo. No quinto ponto, um ponto baixíssimo. No sexto, um ponto baixíssimo. E no sétimo, um ponto baixíssimo. Ficou desse jeito aqui, aqui no início. Em cima do sétimo ponto, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. E dentro do primeiro quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No segundo quadradinho, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Ficando assim aqui no início. Agora, vou fazer dois quadradinhos em cima aqui desses pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos e um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos e no último, um ponto alto. Fiz os dois quadradinhos. E aqui nesses quadradinhos, eu vou fazer sete pontos altos. Dois em cada quadradinho e um aqui no ponto alto. E um aqui nesse primeiro ponto dos sete pontos altos. Então, deixa eu mostrar como que ficou. Então, ficou desse jeito aqui. Um grupinho de sete pontos altos, um grupinho de dois quadradinhos e um grupinho de sete pontos altos. Agora, vou virar novamente. E vou repetir a segunda carreira aqui da separação igualzinha a essa primeira. Ponto alto sobre ponto alto. E quadradinho sobre quadradinho. Sempre são duas carreiras iguais. Então, eu já cheguei aqui no final. Já completei aqui a segunda carreira da separação do motivo. Ficou desse jeito. Agora, eu vou virar. Eu estou aqui na frente do pano, vou virar no avesso. E vou diminuir sete pontos altos aqui no início. Então, vou caminhar com ponto baixíssimo. Cheguei no sétimo ponto, subo três correntinhas e dentro do primeiro quadradinho, eu faço dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. No segundo, dois. E no primeiro, ponto alto, dois, sete, um ponto alto. Ficando assim, aqui no avesso. Agora, já viro na frente e vou fazer a última carreira do motivo. Que vai ser igual essa daqui. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, eu já termino aqui o motivo. Fiz os sete pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha. Então, eu já corto a linha. Pra arrematar a carreira, essa pontinha é só puxar aqui por trás dos pontos no avesso. Bem escondido para que não solte. E já ficou pronto aqui esse último motivo, porque eu comecei no avesso. Pra não precisar cortar a linha. Agora, falta separar aqui o primeiro aqui do segundo. Então, o último ficou assim. Agora, vou fazer aqui esse primeiro. Eu vou precisar virar no avesso do pano, pra ficar a última carreirinha na frente. Então, eu viro. E vou amarrar a linha. Aqui nesse sétimo ponto alto. Aqui do final. Então, amarrei a linha, a pontinha. Depois, é só esconder por trás dos pontos. Só não cortar muito pequena, pra esconder bem depois. Aí, então, diminui esse sétimo ponto aqui. E já começa aqui a separação do motivo. Sobe uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto aqui em cima do sétimo ponto. E dentro do quadradinho, faz dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No segundo quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Fiz sete pontos altos nos dois quadradinhos. Agora, vou fazer dois quadradinhos em cima aqui desses sete pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos e um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos e no último, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos. Então, eu já completei aqui sete pontos altos. Agora, eu vou virar. Porque esses sete aqui do final, diminui eles. Pra ficar como se fosse uma escadinha. Agora, já viro e vou fazer a segunda carreira aqui da separação. igualzinha. Pontos altos sobre pontos altos e quadradinhos sobre quadradinhos. Já fiz pontos altos sobre pontos altos e quadradinhos sobre quadradinhos. Agora, eu vou virar e vou diminuir aqui os sete pontos altos aqui do início. Então, eu já estou fazendo aqui ponto baixíssimo até o sétimo ponto. subo três correntinhas em cima do sétimo e no primeiro quadradinho, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto e no segundo quadradinho, um ponto alto. Dois pontos altos e no primeiro, dois sete, um ponto alto. Fiz sete pontos altos, viro e vou fazer mais sete aqui em cima desses sete, que é a última carreira. Terminando aqui na frente do pano. Então, sempre a separação dos motivos começa no avesso, pra terminar na frente a última carreira. Agora, faço uma correntinha, corto a linha e vou mostrar como ficaram os dois motivos. As pontinhas é só esconder aqui no avesso, muito bem escondido para que não solte. Ficaram assim os dois motivos. Aí, só dar uma ajeitadinha nos pontos. Se quiser passar, passa no avesso, pra ficar bem esticadinho. E se vocês gostaram do vídeo, deixa joinha e até o próximo vídeo. Ficou grande e econômico.